A mão no chão atrás é espalmada, tudo lá por a cabeça nos joelhos. Apagar. Faz assim com a mão, com a frente e para trás abaixando, cai a cabeça, do outro lado. Chicodate. Não tem que badate. Não tem que cair. Não tem que cair. Agora empurra para o lado, fica bem a mão de baixo, empurra na pessoa, isso, agora apanha as duas mãos no joelho, cai o ombro, levanta o ombro, levanta a cabeça, levanta o pescoço e cai, agora empurra o ombro para o lado, o que a gente estava fazendo, vira o ombro, a cintura estala, vira o ombro, a cintura estala, vira, olha para lá, olha para a cabeça e pé, vira mais o ombro, estica bem o braço, outro lado, mais, isso, e isso. Não fica olhando não, fica fazendo, não fica olhando para mim não, faz assim com a mão, está no mesmo lugar, e gira olhando para cima, e cai para trás. Está bom, vai ficar em pé, pega um pé, pega um pé para a mão, para frente, e estica se eu truque, e bota, esse corpo de olho também. Esse é corpo de olho. Eu estou vendo ao sutokã, mas atendendo corpo de olho. Outra perna, e procura manter o equilíbrio do corpo. Isso De lado Isso Não come a ficar um pedra alerta Isso Outra perto Tá bom, agora pega a mão e estraga os dedos, isso é muito importante, demora um bom tempo Vai estalando os dedos, depois puxa, pula os dedos, por um, vai estalando Vai estalando a cabeça à vontade, não tem uma regra É o último isso aí, a última coisa que se mexe para aquecer é a cabeça Tá bom Tchau